O Nerdo Todoroki vai tá indo embora aí dia 1º, então pessoal teremos atualizações aí no jogo Porém muitos já sabem né, que quando chega personagem novo, eles sempre chegam aqui na aba de personagem Porém o personagem mesmo do Bakugo vai tá chegando dia 1º pra gente tá sumonando Mas o bom é que ele vai tá chegando aí pós atualização pra tá aparecendo aqui na lista de personagem Pra gente poder tá vendo pelo menos o personagem ali e também teremos algumas recompensas como padrão no jogo né E resetando também pessoal a forma aqui do login, onde você pode tá fazendo aí diariamente o check-in diário Porém como não atualizou pessoal, ele vai tá atualizando amanhã, provavelmente depois quando chegar a atualização Vai tá resetando isso aqui pra gente poder tá pegando E pessoal, algumas pessoas estão com dúvida se os 3 personagens podem voltar na collab Pessoal, eu tenho certeza 100% que eles podem tá voltando pelos 5 motivos Você entrando na loja pessoal, entrando aqui na loja, vou mostrar pra vocês Chegando aqui na parte da loja, temos 30 dias pra você tá comprando esse tiro Então o banner do Bakugo vai tá chegando dia 1º, ele vai ficar mais ou menos 2 semanas Como padrão de personagem aqui da collab No caso o Midoriya e o Todoru, que são dois personagens que ficou ali por 2 semanas Ou seja, os banners podem voltar sim pro jogo, ainda mais no final da collab Eu creio que os personagens eles podem tá voltando em banner triple Pra quem viu o banner aí do All Might, do Hulk aí, do Endeavor Que é um banner triple que chegou recentemente Eu creio que o banner da collab pode ser esse aí Então se você quer pegar algum personagem da collab Eu já recomendo vocês pegarem agora, tentarem garantir pelo menos 1 ou 2 ali Se você tem muita hero coin, recomendo focar em pegar personagem Porque depois se chegar banner triple, aí é bem complicado de você tá conseguindo o personagem da collab Triple chegando pessoal, final da collab, eu creio que ele pode estar sim voltando os 3 personagens Porém pessoal, eu acho que o pitch não vai mudar, então vai tá continuando mesmo Então se você quer garantir pelo menos o Todoroki aqui no banner dele Enquanto tá ativo e você tem hero coin, quer pegar ele, eu recomendo pegar Porque é um personagem excelente pessoal, de verdade, recomendo muito Ainda mais que o personagem no pvp tá muito roubado Claro que o Midori também é um personagem muito legal de você tá jogando Tanto os combos dele, que é bem massa de você tá fazendo ali no pvp E pessoal, são dois personagens excelentes pra ter na conta Ainda mais se você tá começando uma conta agora Quer garantir um personagem da collab? É a sua chance agora Ainda mais que tá tendo o evento aí de hero coin pra você tá pegando diariamente Infelizmente não reseta, né? Eu pensava que resetava as missões aqui Mas seria muito legal, né? Poder tá fazendo aí as missões E tá pegando hero coins aí diariamente Mas aqui tá bem tranquilo, são bastante hero coins Se você tá começando uma conta agora, vale a pena você tá investindo Tá tentando pegar as hero coins E também pelo menos um personagem da collab ali E pedir pra algum amigo seu tá te carregando ali nos campeonatos Com a chegada aí do Bakugo, o Todoroki vai tá indo embora E também o que vocês acharam do personagem? Gostaram dele? Conseguiram pegar ele? Deixa nos comentários que eu vou tá lendo junto com vocês, beleza? E pessoal, uma coisa bem interessante de vocês estarem fazendo É sempre colocarem afinidade no personagem que vocês pegam Além de você tá ganhando hero coins, é claro Você ganha ali um bônus de status Isso aqui é uma coisa bem legal de tá falando pra vocês Porque muitas pessoas deixam passar batido Então, pessoal, façam isso, beleza? Porque vai ajudar a conta de vocês Agora o banner do Todoroki, pessoal Infelizmente, ele vai tá indo embora Mas fiquem tranquilos que o banner dele do Todoroki Do Bakugo e do Midori Eles podem tá voltando aí no final da collab Quando vocês forem entrar na loja aí do jogo de vocês Vocês podem tá vendo aí, ó Que temos 30 dias pra tá comprando aqui, ó O tiro pra fazer a sumo, né? Mas, provavelmente, eles podem voltar aí no finalzinho da collab É tanto bom quanto ruim, pessoal Porque o lado bom Se você não tem personagem de banner ali pra pegar Pode tentar sumonar nos três ali Tem a chance de pegar um ou dois ali Já o lado ruim é se você tem um personagem Que é garantir, no caso, por exemplo, aqui o Bakugo Você tem o Midori e o Todoroki na conta Quer pegar o Bakugo? Não conseguiu pegar ele agora? Mais pra frente, se chegar banner triplo Você não vai conseguir pegar, pessoal Porque é aleatório e vem na sorte Então, se você quer garantir um personagem Eu recomendo estar em garantir agora Porque a chance é a única E agora, a última hora, né, pessoal? Porque o banner vai tá saindo aí do Todoroki Infelizmente, pra quem não pegou o Midori aí de primeira Não fiquem tristes Porque o banner pode sim voltar no final Porém, é como eu falei, né, pessoal? Ele pode voltar em banner triplo Bom, não temos tantas novidades assim no jogo Porém, eu resolvi tá fazendo esse vídeo Pra tá mostrando pra vocês Em relação ao personagem Ainda mais pra tirar as dúvidas de muitas pessoas Que tão sempre me chamando lá no Discord E no Instagram perguntando Marco, será que o banner vai voltar? E, pessoal, a resposta é sim Podem ficar tranquilos Provavelmente, eles podem tá voltando aí no final do banner E se eu estiver errado, né, pessoal? Eu vou tá falando aqui pra vocês Eu sempre deixo vocês informados De qualquer novidade aí do My Hero Academia, né? Em relação ao banner do Todoroki, pessoal Recomendo muito vocês pegarem, beleza? Não deixem passar batido Se você tem muita Hero Coins, é claro Agora, se você não tem Hero Coins Recomendo vocês estarem fazendo aí o exemplo Pra tá pegando Hero Coins Ou pelo menos garantir um personagem ali Da collab, né, pessoal? E, bom, pessoal, o vídeo é esse aqui São essas novidades pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de tá se inscrevendo no canal Pra não perder nenhuma novidade de My Hero Academia E também live aqui no canal, né, pessoal? Tô programando uma hora certinha aí Pra sempre trazer live pra vocês, beleza? Muito obrigado a todos, pessoal E até a próxima!